A gente sabe que a maior parte da excreção ocorre por difusão passiva e a concentração do fármaco no leite pode ser utilizada para estimar a dose diária da medicação ingerida pelo lactente. A gente sabe também que a dose infantil por quilograma de peso do corpo pode então ser expressa como uma porcentagem da dose materna por quilograma de peso corporal. E do ponto de vista consensual, quando a dose relativa é inferior a 10%, a exposição pode ser considerada insignificante, ou seja, segura. Agora, sob este parâmetro, eu coloco aqui uma tabela. Quais são os antidepressivos mais eficazes sob este parâmetro? Seriam, em ordem alfabética, a bupropiona, a duloxetina, a fluvoxamina, mirtazapina, paroxetina e a sertralina, porque envolve um percentual menor que 3%. Logo em seguida, viria o eucitalopran com 6%, a desvenlafaxina com 8%, já numa zona de um pouquinho maior de risco, o citalopran e a venlafaxina, 10%, e passando levemente dessa zona de segurança, a fluoxetina. Qual temos então aqui? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.